O que é esse cachorro? Começou a rir. Só que o povo em volta que não ri. É, meu. Quem não acha graça é o chato. É o chato de plantão. Sim. Aí eu falei, o que você tá fazendo aqui? Ela falou, meu namorado me traiu. Eu falei, os olhos não veem, o coração não sente. Aí o pessoal vai rindo, vai soltando. Mas hoje a gente não faz por mal. O que você tá fazendo aqui, meu? Quem acha ruim são os outros. É. Não é a pessoa da piada. Tanto que, eu falo isso, eu aprendi na marra. A mulher sem os dois braços no meu show. E eu pulando a mulher. Pera. Não, o boleto é sério. Um pouco de coca. A mulher pulando. Não tá dando, irmão. Eu pulando a mulher o show inteiro. Pulei a mulher o show inteiro. Não queria brincar. Mulher, caralho. Sim, sim, sim. Com dois braços aqui assim. Aí acabou o show, ela foi tirar foto. Ela falou, meu, por que você não brincou comigo? Falei, porque eu achei que a plateia poderia achar ruim. Ela falou, mas eu queria me sentir incluída. Eu não tenho os dois braços, mas eu tava rindo igual eles. Eu não tenho os dois braços, mas eu tava me divertindo. Divertindo igual. Falei, mas você não tava aplaudindo, né? E ela toda feliz. Só ouviu? Não, molequinho, parecia uma codorna. Toda feliz. Então eu acho que a piada... Hoje, as pessoas vão parar com essa onda de cancelamento, cara. É, cara.